Olha o que ele vai fazer. Vai imitar o Guga, né? O Guga ia passar em branco por ele, né? Exatamente, olha lá. Não ia deixar passar essa chance aí de imitar o Guga, olha lá. Olha lá o Dioculete. Que figura esse cidadão. Então, olha, fazer quadra de sábio mesmo. Ela tá imitando o Guga no quadril. É isso aí. Não é fácil, é artesanato. E ela fica pronta em quatro dias. E as camadas têm que ser muito bem feitas. E a sacada tá perfeita. Por pouco tempo com o qual ela foi feita, perfeita pro espetáculo. O Dioculete, ele ficou observando o Guga o primeiro set todo. Ele já pegou o jeito de imitá-la. Olha lá. Já pegou a ficha dele. Impressionante como ele pega o jeito rápido, né? Tá até a esquerda com uma das mãos. Uma das mãos que ele não faz. Não é ADL. Olha ele balançando a cabeça. Aí o placar tá valendo. Tá mudando o placar. Ah, ele ganhou o pão, tá ali e virou. Ele não ia vir pro Brasil. Ele não ia prestar essa homenagem a esse fantástico brasileiro. O maior tenista brasileiro de todos os tempos. Um dos mais carismáticos e mais amados. Tenistas da história, do mundo. Gustavo Kirchner. O grande Golga. Campeão em Roland Garros, três vezes. Campeão do Masters no ano de 2000. Cinco títulos de Masters 1000. 43 semanas como número um do mundo. um gênio completo, gênio total.